E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a dica é uma dica de lanche. Você, meu amigo, você, minha amiga, que passa o dia no trabalho e no dia que a senhorinha lá do pastel, no dia que o comércio lá perto do seu serviço, não está aberto ou não tem nada por perto para comprar, você fica passando fome, você fica se entupindo de barra de cereal, você fica se perguntando, por que eu não levo um lanche para casa, um sanduíche? Galera, eu descobri, porque eu passo por isso há anos, trabalho no serviço público e tenho esses problemas, então como foi? Onde foi que eu cheguei? Enjoei de barra de cereal, de comer barra de cereal. Às vezes você nem pode sair do seu posto de trabalho e você tem que fazer aquele lanche, porque você trabalha corrido no dia a dia. Então, isso aqui vai para você divulgar para todo mundo. Você vai precisar de três coisas só. Pão de forma, que você escolhe, esse pãozinho aqui, no caso esse aqui é dessa marca aqui, Nutrela. Esse pão aqui você encontra em todas as... Deixa eu ver se dá para ver a marca aqui. Esse pão aqui, essa marca aqui, Nutrela. Eu comprei naquela rede de supermercado, Atacadão. Ou melhor, acho que esse aqui foi na rede Açaí, mas tem no Atacadão. Na maioria dos mercados tem. Você procura, esse aqui é o grãos... Ó, grãos e castanhas. É um dos melhores que eu já encontrei. Mas tem outros tipos. Você pode usar o pão normal. Na hora do aperto, não tem pão de forma. Você pode usar pão francês ou você pode usar qualquer coisa. Galera, pasta de amendoim é a base. Isso aqui é a proteína. Isso aqui vai te dar... Vai matar a tua fome. A galera tem muita resistência com pasta de amendoim. Eu percebi porque aqui em casa, amendoim todo mundo gosta. A pasta de amendoim, ela não é igual o... O amendoim propriamente dito. Você vai comer o amendoim e ele tem um sabor. A pasta, ela é estranha. Você vai estranhar. Então, a galera comprou aqui em casa. Ninguém gostou. E eu também não gostei, de início. Quando eu vi uma receita dessa aí, de um cara lá dos Estados Unidos, eu digo, rapaz, eu vou tentar. Quando eu tentei, galera, foi maravilhoso. Primeira coisa, não me fez mal. Não me deu azia, não me fez mal. Foi digestivo. É uma receita digestiva. Segunda coisa, mata a fome. Um sanduíche desse aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu saio de casa sem tomar café, 7 horas da manhã, eu faço esse lanche 11 horas e eu vou almoçar 3 horas da tarde. Não sinto fome. Vou bebendo água, tomo um cafezinho alternado a cada 1 hora, 2 horas e seguro a onda. Não teve outra forma que eu encontrei de suprir essa questão de trabalhar e não ficar com fome e não passar muito tempo, não ter que almoçar no serviço, porque eu acabo na correria, não dá tempo. E tem também, ó, a outra ingrediente aqui, ó. Geleia clássica. Essa aqui é framboesa. Mas você vai também encontrar tudo na Amazon, galera. Isso aqui, por exemplo, na Amazon, é o lugar mais barato, tá? A metade do... tá menos da metade do preço que tem aqui na minha cidade. Tá aí o link na descrição. Você pode comprar os 3 ingredientes na Amazon. Ó, a geleia. Delícia. Então, como eu havia falado antes, como eu estava falando, não tem roteiro, por isso que eu vou falando mesmo. O que acontece? Se você comer só a pasta de amendoim, você vai achar estranhíssima. Mas no momento que você mistura a pasta de amendoim com essa geleia, galera, o amendoim fica distante. Você vai sentir um leve sabor de amendoim. E o importante é que ele vai saciar a tua fome. O importante é porque nesse caso aqui, ó, o fit food é saudável. Tem menos gordura. É todo um preparo pra que você tenha mais saúde. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui rapidamente como é que faz. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, vocês, ó, menos de 3 minutos você faz. Não precisa muita coisa, ó. Tá aqui um pouquinho de pasta. No caso, essa aqui é crocante. Ó, essa pasta de amendoim é crocante. Tem pedacinhos de amendoim. Quem gosta mais de sentir mais próximo do amendoim, propriamente dito, usa essa aqui, ó. Olha aí. Rapidamente eu vou fazer aqui como eu faço todos os dias. Eu já tô fazendo essa dica aqui, já tô seguindo. Há uns 3 meses, 4 meses, não enjoei. Não me faz mal e sacia a minha fome. E eu vou, ó, um pouquinho aqui, ó, da geleia. Você bota aqui. Isso aqui, quem é lá nos Estados Unidos, eles que gostam desse tipo de receita. Eu não sei se isso é de onde é a origem. Eu só sei que deu certo. E eu tô passando pra vocês, porque aqui no canal, tudo que dá certo, eu passo pra vocês. Tudo que dá errado também, que é pra vocês não fazerem besteira. Então, ó, não suja nada. O que que eu sujei aqui em casa? Só isso aqui, ó. Pronto, isso aqui volta pra geladeira. E você vai simplesmente... Aqui, ó. Pegou as duas partes aqui, ó. Você vai, ó. Galera, se você quiser cortar... Aí, dobrou aqui, ó. Pronto, eu não vou nem dobrar, vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Você pode cortar aqui. Deixa eu cortar aqui, que fica mais social, pra você ver como é que fica por dentro, ó. Olha aqui, ó. Fica mais chique. Eu ainda não fiz isso. Eu levo ele inteiro. Mas você pode cortar, ó. Divide lá pro amigo. Galera, não tem erro. Assim, você não vai achar estranho uma pasta de amendoim. O doce, ele vai ficar agridoce. O doce da... Na verdade, nem agridoce, porque vai ficar amendoim com um leve doce. Então, fica muito bom. O pão fica a sua escolha. Tá aí no site da... Tá aí na descrição. Você vai direto no site da Amazon. Você pode comprar duas de cada. Compra duas de amendoim. Ó. Você pode escolher. Eu, no meu caso, eu compro quatro ou seis. Que eu compro duas de amendoim crocante, duas de amendoim pastoso. De vários tipos. Sempre fit food. Mas tem outras marcas. Escolha, compra. Que vai dar certo pra você. Isso aqui também, você pode comprar no link da Amazon. Tá na descrição do vídeo. Os primeiros links são dessas três coisas. A geleia. O amendoim. E o pão de forma. Você também compra na Amazon. A seu gosto. Se você preferir comprar o pão de forma perto da sua casa, também dá. Então, olha só. Olha só que sanduíche maravilhoso. Que sacia a tua fome. Olha só que pão bonito, gente. Saudável. Cheio de fibras. Então, você nunca mais vai precisar ficar dependente das barras de cereais. Dependente da vendedora do pastel da esquina. Você pode fazer seu próprio sanduíche. Isso aqui você viaja, galera. Você sai de casa na pressa. E você simplesmente faz esse sanduíche e vai embora. E para pra tomar um cafezinho. Só pega o café e vai tomando, dirigindo. E tem seu sanduíche preparado. Olha só que coisa linda. Nunca mais passe fome no serviço. Eu nunca mais passei. Você vai, dobra aqui, ó. Tá errado. Não é mesmo aqui. Errei. Eu não me lembro mais. Eu acho que é assim mesmo. Dobrou aqui, ó. O vídeo como a vida é. Não ficou dobrado legal. Aqui você bota em alguma coisa, um porta-sanduíche. E vai embora. E não tem conversa. E você vai ser feliz. Nesse dia não passa fome. Galera, eu garanto. Já tentei de tudo. Só deu certo isso aqui. Esse sanduíche aqui. É rápido. E se você, depois de uns 3, 4, 5 meses enjoar. Você vai variando o tipo de pasta de amendoim. O tipo de geleia. Porque essa geleia também aqui é maravilhosa. Ela tem vários sabores. E você pode ir variando os pães. O certo é que é rápido. Rápido, nutritivo e delicioso. Tá bom? Era essa a dica do canal Tubro e Sobre de hoje. Eu espero que vocês cumprem aí nos links da Amazon. Que eu estou botando na descrição. Para que o canal cresça. E nos ajude também a manter esse canal. Sempre dando boas dicas para vocês. Tá bom, galera? Espero que gostem. Vá lá. Divulgue para os amigos. Que eu tenho certeza que vocês conhecem gente aí. O amigo, a amiga, o parceiro, a parceira. Que fica reclamando que não tem o que lanchar na hora do trabalho. E não tem ninguém. Não tem onde comprar. E que às vezes nem gosta do lanche. E que não faz o lanche em casa. Porque demora muito. Aqui não tem essa. É rápido. Eu mesmo faço. Muito rápido. Acordo de manhã. Faço. Vou embora. Em 5 minutos eu estou saindo para o serviço. Tá bom, galera? Então essa era a dica do canal TubeSobre. Inscreva-se. Compre produtos da Amazon aí na descrição. Seja Prime. Porque se você for Prime na Amazon. Tudo isso aqui, galera. Você compra com frete grátis. Além de ter música. Além de ter vídeos. Um monte de diversão em casa por R$ 9,90. Tá aí o link para você ser Prime. Baixe o aplicativo. Te inscreve lá, galera. É uma das melhores coisas que eu fiz também aqui. Eu acho que a Amazon vai revolucionar. O mercado, o comércio, o varejista no Brasil. Chegou devagarinho. E tá com tudo. Eu tô percebendo isso. Eu acho que vai ser isso. Tá aí. Vou deixar os três links para você. Seja Prime. Compra pasta. Compra o pão de forma. E compra a geleia. Beleza? Forte abraço. Beijo no coração. E sempre escolha, siga, viva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.